Pessoal, pra gente começar essa festa, vamos fazer uma contagem regressiva, vamos lá? Cinco! Quatro, três, dois, um! Parabéns Maria, você está recebendo uma loucura de amor, uma salva de palmas pra ela! Quem tá te dando esse presente com muito amor e muito carinho, merece uma salva de palmas? Palmas pra família! Como eu vou contar com a participação de todos, palmas pra galera! Pode bater palmas que a nossa homenagem é da negacia! Eu saquei os meus caminhos, mas você não desistiu de mim Você sempre viu morrer com além, porque os outros conseguiram ver E porque você orou, eu venci Eu queria todo mundo bem juntinho da nossa homenageada Eu não te mereço, não Quero que ela realmente sinta essa abraçada por vocês Você não tem preço, não em você Minha amiga, antes de começar essa homenagem pra você Se você... Se você me permite Eu vou dar um depoimento pessoal, posso? Deixa eu me segurar aqui, então eu vou chorar É complicado, homenagem pra mãe mexe muito comigo Eu sempre falo que alguns presentes tem preço Outros tem valor Se você quer saber Um valor que tem Um presente que tem preço Uma calça, uma camisa, um tênis, um sapato, uma blusa Não é? E é maravilhoso receber Presente que tem valor E eu sempre dou isso como exemplo Se vocês querem realmente saber O verdadeiro valor do abraço de uma mãe Pergunta pro filho Que não pode receber esse abraço E eu não tenho como receber esse abraço há 60 dias Então é... É muito... Veste muito comigo As homenagens que eu faço pra mãe Você, minha amiga Maria Tenho o privilégio De conhecer o significado da palavra família Amor Amizade Conhecer Com tanto louvor O significado da palavra amor E eu tô muito feliz e muito honrado de verdade estar aqui Por isso Parabéns por ser tão amada Merecedora dessa homenagem Sua família se entregou de corpo e alma Pra te dar esse presente E uma das coisas mais legais que eu achei Quando me chamaram pra te dar esse presente Foi ninguém ficar falando o nome de quem tá te dando esse presente Esse presente é de todo mundo que tá aí E talvez até de algumas pessoas que não estejam Eu acho que isso é realmente O que é família Ninguém quis brilhar Mas todo mundo quis compartilhar Esse sentimento E esse amor por você Eu disse parabéns por ser tão amada Mas principalmente merecedora dessa homenagem Pode bater palmas Que ela merece E merece mesmo Todo mundo bem juntinho Quero que ela realmente sinta-se abraçada por vocês Receba essa mensagem com muito carinho Porque ela é pra você Hoje a nossa família está em festa Mais um ano se completa para você Mais um ano da tua ternura Do teu carinho Da tua companhia E de outras tantas virtudes Que você nos demonstra Todos nós estamos felizes Por ter você fazendo parte de nossa vida Sabemos que a família Sempre acaba interferindo em certas coisas E aborrecendo em outras E mesmo assim Você sempre tem um gesto de carinho Para nos oferecer Muitas vezes Observo suas preocupações com a saúde deste Com os problemas daquele Nunca Jamais nos prive da sua presença Da tua companhia E saiba Que essa sua família Está aqui para o que você precisar Você sempre nos deu muitas alegrias E a família inteira resolveu te homenagear Através desta mensagem Que é um pequeno sinal de todo o amor e carinho Que temos por você Que a felicidade te acompanhe Por todos os anos que vierem Que haja muita prosperidade em sua vida E que todos os seus sonhos Sejam realizados Te amamos muito Feliz aniversário Pode bater palmas Que a nossa homenageada merece Você vê que o cara até comprou buzina nova, né? E a dedicação para te dar os presentes, minha amiga Foi tão intensa Que eu tenho um recadinho para você Que diz mais ou menos assim O que dizer de uma mulher pequenininha no tamanho Mas gigante no coração? O que dizer de uma mulher Que se transforma em uma leoa Para defender a sua família Os seus amigos E as pessoas que amam? O que dizer de uma mulher Que conhece muita gente Mas que tem poucos amigos Essa foi a forma que encontramos Para dizer a você O quanto você é importante E especial em nossas vidas Obrigado Por ser esse ser humano incrível Que aprendemos a amar Respeitar Confiar Mas principalmente A admirar E tudo isso Ainda é pouco Muito Muito pouco Para expressar Tudo O que a senhora significa E representa em nossas vidas Quantos sonhos Deixou de realizar Para que nós pudéssemos Realizarmos os nossos Quantas vezes Não deve ter passado frio e fome Para nós Estarmos aquecidos A gente sabe de tudo isso A gente sabe de tudo isso Mãe O quanto você é incrível A mulher incrível que você é E a gente está aqui Para gritar para o mundo E agradecer a Deus E dizer Que o aniversário é seu Mas o presente É nosso Ter você fazendo parte Da nossa vida E da nossa história E a nossa ideia Não foi fazer você Se sentir A mulher mais Envergonhada Da zona leste A nossa ideia Foi sim Fazer você Se sentir O ser humano Mais amado Do universo Porque uma mulher Especial Merece Uma homenagem Especial Feliz aniversário Amamos você Pode bater palmas Ai que da hora Eu deixo o microfone aberto Para quem quiser vir aqui E desejar um feliz aniversário Para a nossa homenageada Quem vem? Pelo menos um Seu? Palmas para o Ângelo Ângelo Vou dar uma dica Segura o microfone aí Ângelo Relaxa Respira E fala o que vem do coração Alá Boa noite a todos Em pequenas palavras Eu quero expressar O sentimento que eu tenho Pela minha mãe Por tudo que nós temos vivido Até hoje Grato pela família Que eu tenho Porque a família Que a gente tem É a nossa estrutura E a mãe que a gente tem Ela suporta tudo Passa tudo E nós somos um povo evangélico Somos grato a Deus Porque constantemente Estamos unidos Vivemos em um só propósito Porque Mãe Só quem é mãe Sabe o que passa O que vive E o que sente Todos os dias Somos grato Pela sua vida Feliz aniversário Parabéns Parabéns Ângelo Manda bem pra caramba O Ângelo Tá treinando Pra ser pastor Já é? Sabia Ela tem a dor da palavra Que nem que vocês Cabe bem isso Todo mundo bem juntinho Bem juntinho Como é que você chama? Safira Palmas pra Safira Safira Segura o microfone Safira Respira Respira Dá pra enxergar direitinho Que você vai ler? Vê? Então peraí Só um pouquinho Pessoal Palmas pra Safira Tá bom Ou você quer mais palma Eu acho que você merece mais Vamos pra Safira Vai lá Safira Agora é com você Boa Hoje é seu dia de brilhar Aproveite cada segundo Do seu aniversário E saiba que te amo muito Eu estou vindo de estar pelo amor Boa Mas lá também tem gostoso Ai que lindo Quem mais? Isso Chega mais aqui Você é o? Palmas pro Carlos É o agregado Eu não tenho muitas palavras Mas te desejo Feliz aniversário E que Deus venha abençoando Cada vez mais Amém Boa garoto Eu vejo que o Carlos É tímido pra caramba Mas sabe o que eu acho legal? Eu sempre falo que pequenos gestos Mostram o tamanho do amor Que as pessoas tem pela gente E esse do Carlos foi um deles Onde ele mostra que o amor Que ele tem por você É maior do que a tua timidez Parabéns Calão Representou Muito bom Minha amiga Eu sei que eu falei com você No zap zap Pra caramba Pensa numa mulher Que gosta de falar no zap Então agora eu venho aqui Do meu ladinho Porque agora é a hora Confia em mim Confia em mim Vem cá Vem cá Vem cá E agora é só alegria Que vem há muitos anos Muito bom Eu queria que vocês cassem Todo mundo bem juntinho Mais alguém Ou você acha que a nossa homenageada Tem que fazer um discurso Tem que fazer Todo mundo bem juntinho Discurso Junta bem Todo mundo bem juntinho Vem cá minha amiga Mostra aqui do meu ladinho Estão me ligando no zap aqui Eu não posso falar agora Eu estou fazendo loucura de amor Liga depois Então né Eu quero só agradecer Por essa família ter me acolhido A Conceição é a minha melhor amiga A que me está em Paulista Uma pessoa que Deus colocou No meu caminho Para cuidar de mim E eu amo muito essa família Meu filhão Que ela compartilha comigo Então eu só tenho muito Que agradecer Desejar o de melhor O que tiver na terra De melhor É o que eu desejo pra você E que nós venha alcançar O céu juntas E eu agradeço Que lindo Pode bater palmas aí pessoal Ah que coisa boa Minha amiga Maria Confia em mim Vem cá pertinho de mim Vem cá Nossa aqui do meu ladinho Pode ficar aqui embaixo Vira de frente pra turma Maria tá bonitona Tá elegante Falaram que você vai pagar a conta Do restaurante hoje Maçamba de palmas Maria Você não sabe o que falar né Então fala assim ó A conta eu não vou pagar Vamos pra ela Eu queria falar bem assim Agradecer a todos vocês Que é a minha família Em nome do Senhor Jesus Agradecer pelos presentes Pelo bolo que tá Vamos agradecer a todos vocês E essa oportunidade Ela é única né Em nome do Senhor Jesus Eu agradeço de todo o coração Lindo Ah que coisa boa Todo mundo vem juntinho Pode bater palmas aí pessoal Ai 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 Que coisa boa Eu acho que você Minha amiga Eu queria que você Ficasse bem no meio Da galera Que se você desmaiar Você não cai no chão Acho que você Tem o maior patrimônio Que um ser humano Pode ter na vida A força da palavra Família Amor Amizade Minha amiga Tem muita mulher Que olha um carro De loucura De amor E a mulher Fala assim Deus me livre Receber um negócio desse E eu sempre falo Pra essas mulheres Fiquem tranquilas Vocês nunca vão receber Porque ninguém Gasta o seu tempo E o seu dinheiro Com uma mulher Que não merece Parabéns Tô muito feliz Muito honrado De verdade De tá aqui Queria que vocês cassem Todo mundo bem juntinho Na nossa homenageada Junta bem Junta bem Galera Eu vou colocar a musiquinha aqui Quem souber Solta a voz Solta a voz Parabéns 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 E pra Maria Landa, então como é que é? É venção, é venção, é venção, é venção E se você não tinha uma música A Maria da Conceição, serva de Deus, virtuosa e determinada Uma por um de vocês, dê um beijo e um abraço da Maria da Conceição Vamos a conviver para essa homenageada Ela brilha no escuro então, com amor no coração Carrega a palavra em mão, luz em nossa nação Maria vai ganhar, um carro de amor sem fim De loucura pra adorar, o Senhor até o fim Mulher de força incrível, humanidade sem igual No caminho do impossível, sempre firme no final Uma força incrível, humanidade sem igual No caminho do impossível, sempre firme no final Ó Maria, dá-nos tua luz Nos guia com tua fé O amor que a gente conduz Nos faz mais forte, basta crer Maria vai ganhar Um carro de amor sem fim O Senhor até o fim O Senhor até o fim Parabéns Maria Você é tão amada, merecedora dessa homenagem A honra e o privilégio estar aqui Pessoal, pra instalar essa homenagem Um abraço de família da Maria Conceição Valeu galera, tchau pessoal Valeu gente E é isso aí galera, mais uma loucura de amor Pra celebrar o amor Com música personalizada Exclusividade da loucura de amor SP Zona Leste Essa é a nossa proposta Fazer uma loucura de amor Pra quem tá me pagando Saber que cada centavo valeu a pena E pra você que tá recebendo Ter a certeza de ter orgulho do presente E não vergonha Loucura de amor SP Faz quem ama e recebe quem merece Valeu